Tag Along, Tag Along é bem legal. Tag Along é um mecanismo para proteger o acionista minoritário, tá bom? Tag Along é um mecanismo para proteger o acionista minoritário. Senhora Bruna, senhora Clara, um grande abraço, vamos lá. Tag Along é um mecanismo para proteger o acionista minoritário. Quer ver? Acompanha comigo aqui, ó. Imagina esse amiguinho aqui, ó, tá dizendo eu sou o controlador, eu sou o dono, eu mando na empresa ABC, pois eu tenho 51% das ações ordinárias, das ações ON. Lembra, para mandar na empresa para controlar, tu não precisa ter todas as ações, e nem ter todas as ações PN também. Você precisa ter metade das ações ordinárias, mais uma, não é? Que é o que dá direito a voto, ter a maioria, beleza. Aí imagina que essa empresa ABC, ela tá com a ação no valor de 27 reais cada uma hoje. Legal? Beleza. Chegou um amiguinho e disse assim, ó, eu quero comprar o controle da empresa ABC e eu pago 38 reais por cada ação. Nota que o nosso amiguinho aqui, ele tá ofertando só pelas 51% aqui das ações ordinárias que ele tem. Ele não tá comprando todas as ações, ele não precisa. Ele tá comprando só essas, a maioria das ações ordinárias. Entendeu? Então tá. Só que ele ofereceu 38, bem acima do mercado. O mercado tá oferecendo 27 reais, não é? E aí tem alguns amiguinhos ali, ó, os acionistas que tão dizendo assim, Ei, 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 quantas nossas ações aqui? Tem outro que tá dizendo assim, ó, agora eu também quero vender as minhas ações, mas pelo preço que o controlador vendeu, esse aqui tá querendo vender por 38. E temos mais gente dizendo assim, ó, eu não quero tá na mesma empresa desse novo dono. Eu conheço esse novo dono aqui, eu quero tá na mesma empresa, porque ele eu não gosto. Eu não quero sair, mas eu quero vender as minhas ações bem vendidas também. Então, o Tag Along, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai fazer com que essa oferta de 38 reais que foi feita pro controlador, que ela seja estendida pros acionistas minoritários. Então, estender a oferta aos minoritários de no mínimo 80% da oferta feita pro controlador. Então, no mínimo, 80% dessa oferta de 38 reais tem que ser estendida aqui pros minoritários, caso eles queiram sair. Deixa eu pegar aqui o meu celular e bora ver quanto é que dá 80% de 38, né? Dá 30 reais e 40 centavos. Então, aqui, ó, o nosso amiguinho aqui, ele tem que ofertar 30 reais e 40 centavos no mínimo pros minoritários, tá? Então, os minoritários, eles vão tá protegidos, eles não vão vender por 27. Ele não vai vender por 27. Eles vão ter a possibilidade de vender no mínimo por 80%, que nesse nosso exemplo dá 30 reais e 40 centavos, da oferta que foi feita lá pro controlador. Chegamos já numa questão de prova. Qual a finalidade do tag along? A finalidade do tag along? Letra A diz que proteger os controladores da empresa em caso de possíveis fraudes. Não, é proteger os acionistas minoritários, tá? Não é a letra A. Letra B. O tag along protege os pequenos investidores em caso de aquisição de uma nova empresa, na verdade, na venda da empresa, né? Permitindo que os acionistas minoritários comprem suas ações a um valor correspondente a pelo... Não, é que eles vendam as suas ações. Então, não é a letra B. Letra C. Protege os pequenos investidores em caso de venda da empresa, ok? Permitindo que os acionistas minoritários vendam as suas ações para o novo controlador a um. Preço que corresponde a pelo menos 80% do valor oferecido pelas ações dos acionistas minoritários. Muito bem! Letra C será você. Cadê o gabarito? Tá aí. Letra C é a resposta correta. Muito bom, muito bom. Dekorado? Não, né? Tá aí. Obrigado.